Continuando exatamente de onde paramos na aula anterior sobre Reduce, vamos agora ver o Every. Se é que é assim que se fala, desculpa aí o inglês de botequim, né? Mas eu conheço ele como Every. Já adiantando aqui o nosso bloco de comentário. E aí, quando a gente vai usar o Every? Quando for preciso testar se todos os elementos de um array passam por um teste específico. Se você tá acompanhando aí na sequência cada uma das aulas, você pode ter percebido, ou ficou com a pulguinha atrás da orelha, que essa definição é muito parecida com o Filter. Então, pra isso não ficar confuso, pra você não confundir Filter com Every, lembre-se do seguinte, o Filter vai retornar um novo array ou objeto, já o Every vai te dar um resultado booleano. Não tem como errar, hein? Ou será que não? Vamos começar aqui com um exemplo mais simples. Verificar se todos os elementos de um array são maiores que 10. Vamos comentar aqui a nossa linha da aula anterior, né? Pra não dar confusão. E aí sim, a gente pode colocar um array qualquer aqui. Então, vamos definir aqui alguns valores aleatórios novamente. E a gente vai checar aqui se todos eles, ou seja, Every são maiores do que 10. Ok? O que a gente poderia fazer também, caso não quisesse colocar aí mais uma constante, uma variável, o que for, é dar um console log direto nisso daqui. E aí, ao salvar, a gente vai ver que é falso. Aqui temos um 5 e temos um 8, que não são maiores do que 10. Se por um acaso, a gente dá uma maceteada aqui, né? E salva, aí sim. Porque não tem mais nenhum elemento menor do que 10. Ou melhor dizendo, todos, Every, são maiores do que 10. Muito legal, hein? Vamos aqui a um segundo exemplo. De repente um pouquinho mais complicado, mas que você, por ter visto isso daqui agora, vai tirar de letra, hein? Olha que legal. Isso, com certeza, está em muitos sistemas aí, em produção. Muito código do mundo real. Você vai encontrar isso, hein? Vamos aí criar um retorno fictício, de repente, de uma API com alguns dados. Então, dados fictícios aí, embora eu esteja reconhecendo alguma coisa aqui nesse resultado. Mas, tudo bem, né? Vamos colocar que é fictício. E aí, a gente quer saber se todas essas pessoas têm mais de 18 anos. O que a gente faz? A gente pode, ou atribuindo alguma constante ou variável, ou no caso... Opa, esquecemos de comentar aqui o nosso exemplo anterior, tá? Não vamos deixar isso acontecer para não atrapalhar o nosso resultado. Mas, podemos fazer o mesmo aqui, dar um console.log para a gente saber se dentro dessa turma, every, ou seja, todos, tem um age maior que 18. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, por exemplo, uma pessoa ou p. Lembra que você pode colocar o nome que você quiser, o alias que você quiser. Então, isso daqui tem que verificar se o p é maior. No caso, como se trata de idade, né? Maior ou igual, né? Maior ou 18. Então, aqui eu vou até trocar, verificar se todos são maiores de idade. Ficou mais certinho aí o nosso comentário, né? O que que ele faz? Ele vai passar por cada um desses caras aqui e vai ver se o p.age, que é o que a gente tá querendo verificar, é maior ou igual a 18. Vamos salvar aqui e, infelizmente, dois elementos aqui, Frederico e o Francisca, não são maiores de idade. Vamos tentar imaginar um cenário aqui, como, por exemplo, uma família foi ao cinema e tinha lá um filme não permitido para menores. O pessoal foi lá assistir o Coringa. Numa verificação, de repente, num quiosque de atendimento ou numa compra de ingressos online, eles foram comprar para toda a família, mas como esse filme não é apropriado para menores de idade, eles retornaram com uma recusa. Então, o nosso Every, ao verificar cada uma das idades, constatou que nem todo mundo aqui é maior de idade. Infelizmente, eles não vão assistir ao filme. Veja que todos esses métodos de array que a gente tá vendo tem sua escrita muito facilitada e, mesmo que você não esteja tão acostumada com a sintaxe moderna, uma vez que você se acostume, a leitura disso é muito simples. Fica um código bem enxuto que todo mundo consegue entender rápido e, se necessário for, modificar rapidamente. Só tem vantagens. Na próxima aula, vamos ver o som.